Ah Eu sou Eu sou Obediente Sou o poder Da mente Vai vencer Ou vai Me conhecer No verão dos meus inimigos Sei o que Vou enfrentar Nunca sei que um maluco O mundo existe Pura combate Mas vou lutar O lugar do Eu sou O que é meu destino Aceito Tenho a coragem Dentro do Meu medo Faço a minha Sina Sujo a minha Sorte Ao encontro O mais Forte Faço a minha Sujo a minha Sujo a minha Sorte Ao encontro Mais forte Distribuição Columbia TriStar International Television Street Fighter 2 Tchau 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 Tchau